Olá, Martim. Ainda bem que chegaste. Olha, senta-te. Senta-te aqui que eu tenho uma coisa mesmo. Importante para te dizer, é melhor sentar-te. Mas tipo, o que é que se passa? Já me estás a assustar? Foi... foi a mãe. A mãe teve um acidente terrível de estar no hospital. Isso é terrível. Olha, eu preciso que me contes tudo. Tudo, tudo. Enquanto eu cozinho este polvo ultracongelado da pesca nova, sem corantes nem conservantes. Tem um sabor tipo, pá, daqui. Eu acho que tu não me percebeste bem, nós temos que ir. A mãe pode morrer a qualquer momento. Tens razão. Tens razão. Desculpa. Peço desculpa. Mas olha, diz-me uma coisa, tipo... A mãe tem um plano de saúde de Medicare, onde desde 15€ por mês tem direito a internamento. Check-up gratuito para todas as pessoas que subscreverem nos próximos 30 minutos. Sabes também tem. A mãe está entre vida e morte. Pode morrer a qualquer momento. Nós temos que ir para o hospital. Tens razão. Desculpa. Desculpa. Tens razão. Vamos para o hospital. Vamos para o hospital rápido. Mas eu levo o meu carro. O meu novo C.A. Ativisa. Tu ainda não conheceste bem, não? Pá, aquilo tem consumos brutais. Brutais. Vamos. Tu não és normal, Martim? A tentar enfiar publicidade à bruta num momento destes? A tentar lucrar com a tragédia da mãe? Tu és uma merda. És uma merda de pessoa. A. A. Legenda Adriana Zanotto